É DJ Leozinho, não pode, cê tá ligado como funciona É baile funk, plataforma, hoje pode estar no vídeo, eu choro e a mãe não vem DJ Kinox Eita porra Vamos, galho Eita porra E que se for dos falador, nós tá passando o boladão Trajado de tome, a cadeira quadrada Puta que dá vovo até o talo, porta-malas só com pão De gol de ciróquio, não tô tomando Só com ideias mais belas, de grande potência e o corpo são Elas vai balançar, a bala na praia Chocaliza aí que eu tô perdida, que bom ser do meu pão Hoje o pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, poca, no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, poca, no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou cospar Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, poca, no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou cospar Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar Mais uma vez que ele é ouvido Parece a música humana, assim de corrente E que se for dos falador, nós tá passando o boladão É, Jay, que nóis! Eita porra! Tô aqui da vovó até o palo, portava lá só com o ban Onde será que, black, blue e tomara? Só com ideias mais belas, de grande potência e o corpo são Pelas, vai balanças, a bala na praia Só caliza aí que eu tô perdida, que bom ser tão bom Beijo, pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, poca, no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá virando Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, poca, no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá virando Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar O bailão, poca, no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá virando I just can't get you out of my head Boy, it's more than I dare to think about I just can't get you out of my head Boy, it's more than I dare to think about I just can't get you out of my head I just can't get you out of my head DJ Knox, seta porra DJ Knox, seta porra Isso geral sabe, e com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Se assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem com a linha com força, mulher Vem com a linha com compressor, mulher Vem com a linha comesinou no pau Se assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Vem com a linha com circuits ou no pau Pesa, já tem uns c formuladas Meu senhor, Knox, tu me fode, cara, tu me... Nossa, 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 nossa Eita porra Essa é a bíblia do Alos Mangata E.J. Knox E.J. Knox Eita porra A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Sextou com S de saudade Sextou com S de sacanagem e as piranhas ficavam tão É no baile do DJ VP que ela vai perder sua dignidade Sobe balão, desce buceta, sobe balão, desce buceta, sobe balão E.J. Knox Eita porra Sobe balão, desce buceta, sobe balão, desce buceta, sobe balão, desce buceta Ela senta aqui a brincadeira E.J. Knox DJ KNOX Eita porra Mas cê deve ter gozado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Cê estou com S de saudade Cê estou com S de sacanagem E as piranhas ficam à vontade É no baile do DJ VP que ela vai perder sua dignidade Sobe Balao, desce buceta Sobe Balao, desce buceta Sobe Balao, desce buceta DJ KNOX Eita porra Sobe Balao, desce buceta Sobe Balao, desce buceta Sobe Balao, desce buceta Ela tenta, minha pimenta no espalho Tá de pato do meu puto, tá de pato do meu puto, tá de pato do meu puto DJ KNOX Eita porra Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ KNOX Eita porra